É, o FIFA 23 está acabando, amigo, sim, você não ouviu errado, então já fica ligado que o Pires mandou avisar que o nosso grande IFC 24 está chegando, então fica ligado, se inscreve no canal, ativa a notificação, bora pegar aqui o Sanches ou o Litão ou o Puskas, bora de Puskas, porque mano, está chegando e vai ter série nova, vai ter vídeos novos, é uma nova temporada, então a gente vai ter muita coisa para explorar no IFC, eu já quero que vocês fiquem ligados aí, não percam nada, vamos ver se a gente consegue um time brabo, E mano, outra coisa que eu estou ansioso aqui, nossa, Martial brabíssimo, né, é também o draft no IFC, porque vamos ter as cartas das mulheres também, então acredito eu que vai dar para fazer times bem legais aí com as mulheres e os homens no Ultimate Team, no draft, especialmente falando, então assim, eu estou ansioso mesmo Bora lá, mais um meio campo central, hum, deixa eu pegar esse cara aqui mesmo, eu quero saber de vocês, estão ansiosos também? Comentem aí, rapaziada, vamos embora Uh, Córdoba 97, mano, falta o Lúcio, né, Lúcio 98 para trazer alegria para o povo, não foi o caso dele aparecer aqui ainda, mas ó, a gente tem dois zagueiros bons, na lateral direita a gente tem o Ricardo Pereira, nossa, fazia tempo que eu não pegava esse Ricardo Pereira aqui no time, mano Na esquerda já deu uma melhoradinha, mas nem tanto, né, vou pegar o Barazuca E agora o do Naruma 99, está aparecendo em todas, mas dessa vez ele não veio, velho Aldeiro ou esse maluco aqui? Vamos de Aldeiro, então assim, time titular está fraco Já começamos com o draft fraco e não é bom Pô, estamos indo embora do Fio 23, tem que despedir com o draft só insano, só draft brabo, não é o caso aqui do Ney, esse aqui está fraco, hein Ou esse banco de reserva vai dar uma virada muito forte Ó, a gente já pode pegar um lateral esquerdo aqui, vou pegar o Nuno Mendes Ou a gente vai ter que montar um time 2 Renato Sanches apareceu de novo, boa Boa, Renato Sanches vem para cá Deu uma melhoradinha ali no meio campo central, mas a gente precisa de muita coisa ainda Ó, petinho, velho, petizinho, mano Traz ele para cá, deixa ele aqui e seguimos Agora a gente tem o Romarinho, o gulitão, valeu a pena ter esperado esse gulitão aqui Deixa ele aqui, uma dessa, o Renato Sanches vai fazer a volância para a gente Uuuu, mano Simplesmente é a primeira vez que eu consigo o Neymar 99 Mano do céu, Neymar, para tudo, gente Para tudo O Neymar 99 apareceu É a primeira vez, eu tinha até esquecido de ficar falando Neymar 99, mano Porque eu falei, mano, eu não vou conseguir O FIFA 23 vai acabar, eu vou começar o EFC E o Neymar 99 tinha entrado já no esquecimento E toma, ele aparece agora Vou ter que jogar com esse draft Ele joga na ponta esquerda, tá Também meio campo esquerdo Tem o ritmo cravado em 99 Então o Ney muito apelão Porque o Ney não tem um ritmo tão forte nesse FIFA 23 Agora com essa carta aqui, ele tá um monstro, tá Condução 99 também E tem muita característica Simplesmente Neymarzinho Júnior 99, mano Qual a chance, velho? Aproveitando que o Neymar 99 tá aqui Para a galera que quer comprar o EFC 24 Eu consegui uma parceria muito boa, tá O jogo é oficial E você pode comprar no link que tá na descrição E no primeiro comentário fixo Aproveita Por quê, mano? Por quê? É uma loja parceira aqui do canal Eles vendem o jogo original, como eu falei E é muito mais barato Dá uma olhadinha ali, tá Tem versão ali pra PC Tem versão Xbox E para a galera do Play Pode comprar através de Gift Card Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Mas vamos testar o homem Vamos testar o homem Meu pai amado Opa, lateral direito também Então a gente já ajeitou a lateral direita Lateral esquerda O Neymarzinho Falta um ponta direita, vai Opa Veio o Lohris também aqui, hein Faz a volância o Lohris pra gente Faz a volância, hein Olibali Mas eu tô bem de zagueiro Precisava de um goleiro melhor, né Essa é a verdade Cara, eu vou pegar aqui o Lohris É torcer para aparecer um ponta direita Mano, tem que aparecer um ponta direita Tillemans Mais um volantezinho Quando a gente faz a troca Cara, tem que aparecer um ponta direita Donovan, Donovan, Donovan Martinelli não A gente vai de Ney Peraí A gente vai botar o Donovan na ponta direita Não tem jeito Tinha uma resa ali Mas aí eu preferi o Donovan Mesmo fora de posição Então vai ser um jogo Um time que a gente vai fazer muitas alterações Cara, confesso pra vocês Que eu ia desistir desse time Aí apareceu ele Além da Neymar, 99 E aí não tem jeito Não tem como eu desistir Porque eu tava caçando esse cara, mano Tá maluco Eu vou testar o Ney, 99 Que isso, velho Eu tinha esquecido completamente, velho Meu pai, falta o Lúcio 98, se não me engano Mas agora o Ney, 99 Apareceu aqui pra fechar com chave de ouro Eu quero conseguir coisas impossíveis nessa reta final ainda Como, por exemplo Ney, 99 Messi, 99 E Cristiano Ronaldo, 99 Ia ser, tipo, também Absurdo Ó, o Petit faz a ponta direita Então a gente pode botar o Petit também lá na ponta direita Já vou começar deixando ele titular lá na ponta direita, inclusive Renato Santos vai começar no banco Deixa o Louris titular E eu vou fazer outras trocas aí No início da partida Cara, vamos lá, hein Vamos pegar o treinador agora Ó, esse treinador aqui nos deu mais entrosamento E o nosso goleiro é o ponto fraco total, né Parece até o Dudu jogando em Palmeiras Sei lá, mano Que isso Neymar, 99, rapaziada Meu pai amado Vamos pro jogo Primeiro time do cara Tá, beleza Ele não tem o Ney, 99, eu acho Tá no banco Ó, o Sanches vai entrar O Neymar vai entrar Saiu o Pires E os dois laterais também Vamos ver se vai dar Bom Ó, o Ney, 99 aqui, hein Opa Opa Opa, seu juiz Foi falta, mano Na moral mesmo O cara botou também, tá Botou o Benzema Numa dessa, 99 também É esse Capa de 1 Boa jogada, Ney Sanches Olha a paulada Defesaça Vamos botar o Ney pra cobrar E a gente tem o Golitão ali O Golitão geralmente Manda muito bem aqui, ó O Golitão é forte, né Que isso, cara Ele caiu sozinho ali Boa bola no Sanches Sanches gira bonito Defesaça de novo Bora, bora, Golitão O goleiro dele tá fora, hein Ah Boa bola Martial Protegeu bem Uh Martial já fez o primeiro 1x0 golaço, mano Ele protegeu Ele botou a bola aqui Ele protegeu E ninguém conseguiu pegar dele Ney Soltou no Golitão Ah, ele tentei driblar Ele tentei pro gol, mano Olha o Lohis Com espaço Voltou pra ele Ah, não deu Boa bola Neymarzinho Uh Esquece Esqueça Ele deixou dele Neymarzinho 99 Faz Faz me abraça Bora, Frimpong Foi puxado aqui Consegue escapar da falta Ah, errei Hum Martinelli Nossa Escapou bem Perdeu Nossa Senhora Mano, eu tinha ficado quieto Aceitando já que ia tomar o gol Porque o Martinelli mandou muito Hum Agora pegou a zaga aberta Golaço 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 Pegou a zaga aberta Tomamos gol do Pombo, hein Tomamos gol do Pombo Não faz na vida real Mas aqui ele faz Olha aí no meio Voltou pra gente Que isso Fifi é me dando gol O Fifa me dando gol assim? Muito obrigado Não é sempre Quando acontece contra mim Eu falo demais Porque a bola volta, mano Parece que a bola volta de propósito No jogador pra fazer o gol, né Eu perdi o gol com o Neymar A bola voltou facinha Pro Marshall empurrar Boa jogada Valeu Quatro Valeu, hein Quatro Quatro a um Hum Golaço Quatro a dois Vem zema deixando dele É abrocador, né Não tem jeito E agora, hein Opa 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 Opa, meu goleiro Opa, meu goleiro Peraí, vem cá, meu goleiro Vem cá, meu goleiro Que isso, meu goleiro Que isso, meu goleiro É, ele vazou Ou não, né O que aconteceu aqui? Ele vazou, vazou Nossa Cinco a dois, mano Dois gols do Neizinho Ele deu três chutes no gol E fez dois gols A precisão dele tava realmente muito boa E o Neymarzinho com dois gols teve nota 8.8 Quem foi o melhor da partida? Mas não teve o melhor da partida? Que tem que ficar a bolinha em cima de melhor? Enfim Se tem, não tô vendo Eu sei que o Neymar brilhou Beleza, o cara tem um Raul e o Antônio ali, hein Vai mexer nesse time Tô jogado Vai, perdi o gol, mano Ai, mano Foi desarmado na última hora Ney Opa, pênalti Que isso Pra expulsar, né Beleza, né Beleza Só amarelinho, hein É o Ney Vamos lá, Ney Que golaço Que golaço, mano Pegou nas duas traves antes de entrar Eu fiquei até em choque Quietinho, assim Perdi mais um pênalti Não Mano, foi no limite Nenhum goleiro pegava Essa aí não dava pra ninguém Hum Um a um O goleiro também não vai fazer milagre, né Não posso apostar muito nele Olha o Donovan Olha o Donovan Golaço Dois a um A bola do Gullitão pra ele foi linda, tá Opa Nossa Senhora O que o Gullit fez agora, mano Que gol Absurdo É, ele correu Mas que gol foi esse, hein Ó Desbrilou primeiro, depois Canetinha aí Pancada Aqui já foi lindo, tá E era o Era o King ali, ó O King foi seco aqui, ó Deu uma esquerdinha aqui, ó Um corte com a esquerdinha O Gullitão Já tirou o King O King Olha, mano Isso aqui é pênalti Porque o Gullitão não caiu, tá Não acerta a bola Vai no corpo só E aí O Gullitão continua E vem outro, ó Nossa Não chegou a ser uma caneta Mas foi humilhante demais Ele escapa do pênalti também, tá Porque o jogador Não consegue alcançar a bola Em nenhum momento, ó Dois pênaltis, mano É que o Gullitão não caiu, tá E aí depois soltou o pé Golaço Rapaz Olha esse time agora Que a gente vai enfrentar, rapaziada Que coisa de maluco Que isso? Não O Smiley, a bola era tua, cara Mano, o Smiley tava na jogada Ele perdeu no corpo De um jeito que foi bizarro Martízo, 98 Beleza, mano Beleza Vai, Smiley Tem que chegar Ai, perdeu de novo, mano Meu Deus Ô, Smileyzinho Tá num dia Que eu vou te contar, né Eu sei Ele tá enfrentando ali O Martins, 98 Cristiano, 99 Mas, mano, o Mola Dá o Mola dele de novo, cara Tem que fazer Nossa Senhora Tem que fazer Ah, mano Meu pai amado Vai, Gullitão, tenta Não deu Sanches Uh, golaço 2x1 Tamo no jogo Ó, o Ney Nossa, ele fez aça de novo, mano Boa bola Quase Ney Tentou Não deu Bola nas costas Ai, meu goleiro Pega uma, mano Pega uma 3x1 Tá complicado Boa jogada do Ney Boa jogada do Ney Vai deixar ele jogar sozinho, pô Mano Os caras ficaram em choque com o Neymar 3x2 Renato Sanches Foi jogada, time Perdi o gol, mano Perdi o gol Boa bola Ah, não pode perder, mano Muito gol perdido Hum, lance perigoso Focou bem Boa Ney Ai, que milagre Fenomenal Cara Tá tenso esse jogo Porque, mano O goleiro dele tá catando muito Ó, meu time já tá morto agora Voltou pra ele Ah, mano Tá maluco Esse jogo vai matar do coração Deixa eu botar o Donovan Tem que fazer Cara, não tem jeito, velho De empatar esse jogo Cristiano Ronaldo Com a bola Ah Aí não dá, né, mano Aí não dá, né A gente fuzilando ele o tempo todo, velho De novo CR7, 99 Vai lá e broca O power shot, ó Eu imaginei Ele não vai acertar o power shot Mas é o CR7, 99 Não precisa de muito Bolão Fizemos um Fizemos mais um Cara, a gente vai ter aí o último segundo Pra tentar um milagre Se ele não enrolar a bola, né Provavelmente ele vai Segurar a bola É, tá certo ele, né Boa roubada Bola minha, bola minha, bola minha Juiz acabou Perdi o último lance do jogo Mano O time dele tava muito brabo Mais brabo que o nosso O nosso goleiro era muito fraco Mas foi muito da hora ter o Neymar 99 Essa é a verdade E olha só A gente deu mais chutes a gol Do que ele Tivemos mais posse de bola O problema foi Mano, o goleiro dele catou muito Quem era o goleiro dele? Deixa eu ver O goleiro dele foi simplesmente Meslier Mas deve ser um Meslier especial, tá? Não tá aparecendo aqui 77 Mas deve ser Não é possível Eu tava muito bugado, mano Porque se eu olhar os lances aí Ele catou muito Mas muito, mano Pegou muito E aqui a gente se despede Do Neymar 99 Foi bom enquanto durou E vamos ver se a gente consegue ele de novo Nesse finalzinho de F23 Tamo junto E até mais